Querer privatizar as praias do Brasil não é algo novo na família Bolsonaro. Desde a época em que o bucho de égua era somente um rélis e inexpressivo deputado, ele já tinha essa ideia de que a praia não é lugar para pobre. Veja esse trecho do discurso desse escroto no parlamento. Ninguém, aí a praia, lá no meu querido Rio de Janeiro, no sábado, no domingo, de muito sol, porque não tem lugar mais para se deitar. Ou se fica em pé, ou se fica dentro d'água, ou se fica no calçadão. É gente demais. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso se quisermos produzir felicidade em nosso país. Bota pra torar! Se a justiça concluir que houve prática de rachadinha que é crime, como foi a do Queiroz, Como foi a de lavagem de dinheiro na loja de chocolate do seu Flávio Bolsonaro por rachadinha? Como foi a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo pela família Bolsonaro, em parte com dinheiro de rachadinha? Como foi o uso de auxílio-moradia nas palavras do próprio Bolsonaro pra comer gente? Declarar um vídeo que circula nas redes sociais? Se a justiça concluir que no caso do deputado André Janoris ouve crime, que ele seja punido. Agora, não é esse o debate que está fazendo aqui.